E agora vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana Marques. O diretor-presidente da Agerça, Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, foi afastado por suspeita de desvio de verba pública para abastecimento de veículos particulares. Ele se defende das acusações. Na tarde de ontem, a Justiça determinou o afastamento do diretor-presidente da Agerça, Luiz Carlos de Oliveira. Ele é suspeito de participar de um esquema fraudulento de abastecimento de veículos particulares com dinheiro público. De acordo com a decisão que foi assinada pelo juiz Robson Lousada, de 2011 até o mês passado, os gastos da agência com combustível chegaram a quase 100 mil reais. O Ministério Público quer saber quanto desse total foi desviado. Hoje pela manhã, Luiz Carlos esclareceu as denúncias. A agência reguladora tem um contrato com o posto de gasolina em questão. E, como eu falo dos servidores da agência aqui, nós também temos um convênio, onde os servidores abastecem o carro no posto de gasolina e descontam no seu lerite, no seu contra-cheque de pagamento. Então, os abastecimentos que aparecem lá em nome de familiar meu, em nome próprio e em nome de outros servidores aqui da agência, isso é fruto de um convênio que existe entre a agência reguladora e o posto de gasolina, que eu, como presidente, autorizo o desconto na folha de pagamento dos servidores, como é feito com empréstimo bancário, como é feito com desconto de farmácia, em diversos outros setores e segmentos que ofertam serviços no município. Oliveira também falou sobre a citação do nome do deputado estadual Glauber Coelho na denúncia. Preciso aqui esclarecer isso de forma muito honesta e leal. O deputado Glauber Coelho, em momento algum, abasteceu o carro particular com recurso público da agência reguladora. O que acontece é que Glauber Coelho tinha um assessor, quando ele era vereador à época, e esse assessor recebeu em pagamento, acho que essa história é por assim, e não transferiu o veículo para o seu nome. Por consequente, ele abastecia o veículo no posto de gasolina e descontrava no seu contra-cheque de pagamento. É isso que aconteceu. Então, o deputado Glauber não recebeu e não abasteceu o seu veículo particular lá na agência. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima de que o presidente da Gersa, Luiz Carlos de Oliveira, estaria abastecendo veículos particulares na conta da agência reguladora. A denúncia conta com depoimentos de funcionários do posto, documentos e imagens de vídeo monitoramento. Segundo ele, os abastecimentos feitos em carros de funcionários eram descontados em folha. Ele explicou ainda que as denúncias foram feitas dias depois de o referido posto ter recebido uma ordem de demolição por estar sediado em uma área pública. Eu entendo que nós temos mexido com o interesse de muitas pessoas na cidade. Nos surpreende o prazo da denúncia. A denúncia chega 3, 4, 5 dias depois que o posto em questão foi notificado para a sua demolição. Então, nós assim, tem interesses que nós estamos mexendo. Mas o MP recebeu a denúncia. O MP recebeu a denúncia, o MP é um órgão extremamente sério. Acredito no Ministério Público Brasileiro, em especial aqui no Espírito Santo. E tenho certeza, o MP recebeu a denúncia, precisa apurar. Nós estamos aqui para responder e esclarecer. O deputado estadual Glauber Coelho, citado na reportagem, informou em nota que o veículo citado no processo não pertence a ele desde o ano de 2009. Diante de um infarto, cada segundo faz a diferença. Novos aparelhos desfibriladores estão disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim e podem ser utilizados por pessoas comuns. Confira na reportagem. Os atendentes que trabalharão na prestação do socorro receberão orientações do próprio equipamento. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Este é um dos equipamentos que em breve entrará em operação. Será instalado na recepção do prédio administrativo de um hospital particular de Cachoeiro. Mas estará sendo disponibilizado para todos que passarem, por exemplo, por esta avenida, uma das mais movimentadas aqui do município. É bom lembrar que a morte súbita pode ser abortada. Se procedimentos forem tomados, até 10 minutos de sua constatação. A cada minuto nós perdemos 10% da chance de reverter essa morte súbita. E a morte súbita só pode ser revertida através de um choque, de uma descarga elétrica de alta intensidade no tórax do paciente para tentar restabelecer o ritmo normal do coração. É por isso que é importante, em locais de grande circulação de pessoas, a existência de um aparelho chamado de DEA, que é o desfibrilador externo automático. Esse aparelho é para ser usado por leigos, ou seja, não precisa de ser médico para operar esse aparelho. Basta ser uma pessoa treinada. Esse aparelho reconhece o ritmo do coração assim que a pessoa perde a consciência. E se for necessário, esse aparelho aplica uma descarga elétrica no tórax do paciente, podendo restaurar o ritmo do coração. A ideia é tentar prevenir e tentar recuperar esses pacientes da morte súbita. Pela animação, é possível perceber a eficácia da utilização do desfibrilador, capaz de mudar situações antes consideradas irreversíveis. Neste primeiro momento, apenas dois estarão acessíveis para parte da população. Voltamos à vitória com Adriana Marques, de Cachoeiro, de Itapemirim, Ramon Barros. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite para vocês aí até amanhã. E você vai ver a seguir quanto pode custar a saúde da mulher se manter sempre em cima do salto. O Hora News volta já.